Eu considero o Eduardo um dos melhores bateristas do mundo, na minha opinião, tecnicamente, de um cara sensível e um excelente músico. Ele também é um grande tablista, toca a música com profundidade, a música indiana, a música brasileira, que nem se pode falar nada. Porque também ele teve uma passagem pelo Hermeto, porque eu estava no Hermeto, ele foi o baterista, eu era o pianista, a gente revezava, percussão, bateria, piano. E foi uma época muito interessante, muito rica. Depois, com a minha saída do grupo, o Lelo entrou no meu lugar, o pianista no Hermeto, lá fazendo a parte de piano. Ficou um longo período lá também junto com o Hermeto. Ficou um longo período. Ficou um longo período. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti